Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu jorrinha. Na tarde deste domingo aconteceu a primeira prova de fogo de A Fazenda. Eles teriam que por vez escolher o número de uma portinha. Abri-la se encontrasse a bolinha dourada participaria da prova de fogo. A bolinha cinza estava fora da prova. Bill, Dayane e Thiago tiraram a bolinha dourada e participaram da prova. Eles teriam que acertar a bola em uma cesta para tirar o amiguinho da competição e quem acertasse as cinco cestas do amiguinho eliminaria o amiguinho da competição. O objetivo da prova é eliminar o outro. Quem tiver menos cestas é o campeão. Isso mesmo, quem restar com menos cestas é o campeão. A primeira eliminada da prova foi Dayane. A disputa ficou entre Bill com quatro cestas e Thiago com apenas duas cestas. Bill venceu a prova de fogo e um dos poderes diz que ele terá que trocar dois peões da baia por dois peões da sede. Os dois perdedores estão na baia. Dayane e Thiago que puxou Iziane que ela havia pedido para ir para a baia. Dayane puxou Emisigui que agora também está na baia. Bill machucou o dedo da mão e Thiago torceu o pé e caiu naquela plataforma que tinha que passar correndo para sim pegar a bola para fazer a cesta. E você, o que você achou da vitória de Bill?